Bom dia galera, estou de volta mais uma vez aqui ao açude fugareiro, 29 de maio terça-feira, voltamos novamente como eu prometi para ver como é que estava a situação do açude fugareiro. Ele pegou mais água depois daquela vez que eu vim aqui, voltei novamente, da outra vez que eu vim a água não tinha se encostado aqui na beirada como ela está agora, antes da outra vez que a gente veio a gente estava até perto daquela torre ali, daquelas escadas e agora a gente não pode encostar lá porque a água já se estendeu um pouco mais para cá, então a Fernanda vai dar um giro aí no açude mostrar para vocês aí como ele recebeu mais água, a extensão está bem maior, ele está bem mais largo porque da outra vez, da outra vez ele estava só aquela tirinha de água, ela estava bem mais fina agora ele pegou mais água aí, está bem mais largo de água, ele está lá para o final ali a gente pode ver que a água ela se estendeu bem mais do que da outra vez e aí como ela está mostrando aí novamente para vocês aí, ele recebeu mais água do que da outra vez. Então é isso aí galera, a gente mostrou aí o açude, voltei novamente como eu prometi então é esse, vou mandar aqui um alôzão especialmente para a mulher lá do que pediu para mim voltar, que eu não lembro o meu nome dela está lá no grupo lá do Sertão News, não é isso? ela está lá no grupo Sertão News, está morando em Fortaleza, acho que ela é daqui de Xirambi pediu para mim voltar, voltei, estou filmando, da outra vez eu tinha vindo também mas na metade do caminho a moto furou o pneu, tive que voltar para casa mas graças a Deus hoje eu consegui chegar aqui. Então galera, eu vou mandar um alô aí para o pessoal que pediram para mim mandar alô, anotei aqui nas folhinhas aqui é o Anacleto de Fortaleza, ele pediu para mandar um alôzão para a galera lá do Canecão eu acho que ele também é de lá do Canecão, não é isso? ele é do Canecão, está morando em Fortaleza, pediu para mandar um alô para a galera do Canecão alô galera do Canecão que vocês estiveram assistindo aí, alôzão para vocês também vou mandar um alôzão para o Edson Gonçalves de Acopiara ele aí que é de Acopiara, galera de Acopiara aí tiver todo mundo assistindo galera, comenta no vídeo aí embaixo diz eu estou assistindo, estou aqui, estou em peso, para a galera de Acopiara alôzão aí para vocês de Acopiara e continua firme aí ligado no canal, ok? bom galera, então é isso aí, quero pedir a vocês que taca voadora nesse like aí taca sem pena, vamos bater uma meta de 300 aí, se bater 300 eu venho pelo menos filmar o açude quando ele estiver cheio e sangrando, beleza? agora se vocês não bater a meta de 300 likes, ele vai sangrar e eu não vou registrar o momento então preciso que vocês batam uma meta de 300 likes e é isso aí, eu quero pedir a vocês também que se inscreva no canal porque eu quero chegar aos mil inscritos no momento, ok? depois chegar aos mil inscritos, a gente vai partindo para dois mil, três mil, quatro mil desembestos no meio do mundo então é isso aí galera, valeu e fique com Deus galera, voltei mais uma vez ao açude fugareiro, como eu prometi a data hoje é vinte e nove, vinte e nove de maio não, ficou legal não, corta, vamos gravar de novo eu estou esquecendo a data na hora que eu entrar, eu vou dar bom dia para a galera e fala a data, né? dou bom dia e fala a data vinte e nove de maio, não é isso? de maio, ué tu não está gravando, né? galera, voltando aqui voltamos mais uma vez ao açude fugareiro a pedra no meu, ai, tem espinho aqui não é isso? não é isso? a pedra no meu, ai, tem espinho aqui não é isso? não é isso? não é? não é isso? Obrigado.